Eu me lembro muito que a minha mãe falava assim, que se arrependimento matasse, ela teria uma horta de ter pego eu para criar, porque era um atraso de vida. E essas palavras, eu ouço ela todos os dias. Sufri muito, só Deus sabe o quanto minha alma chorou. Ele falou, você está acostumbrada à violência, então não tem nada que se queixar. Eu não queria que meu filho passasse a mesma coisa e falei, aonde que vamos? E falou, mãe, vamos morar debaixo de um ponte. Aí eu quebrei. Nessa hora, a única coisa que eu queria era sobreviver com meus filhos. Nosso trabalho era no chão, de sete da manhã até dois da madrugada. E fazia sentir que era uma dívida maior o salário que tinha que cobrar. Eu comecei a acumular dívidas, que eu nem sabia de onde vinha essas dívidas. Estamos em pleno século XXI e as pessoas ainda são vendidas como mercadoria, numa lógica que replica o capitalismo selvagem. Precisa de projetos para inserir essas vítimas e também fazer com que populações vulneráveis tenham essa oportunidade de proteção estatal. A ideia de fazer cursos de formação dentro do projeto Faces e Sustentabilidade é para que essas pessoas passem a enxergar a possibilidade de serem incluídas na sociedade. Por meio de um trabalho digno. Olá, meninas! Cabe ao Museu Edu Trabalho e ao AIT esse papel de transformação social, mas também educacional. Fazer com que as alunas sejam vistas como pessoas produtivas, criativas, que podem e devem estar no mercado de trabalho. Nessa festa chamada Carnaval a gente vai fazer um figurino e a cantora que a gente vai vestir vai ser... Daniela Mercury, que tem um trabalho lindo no Carnaval. Sempre acreditei que eu nunca seria boa para nada, porque eu cresci ouvindo isso. São ferramentas para você recuperar sua dignidade. Daniela, através das minhas mãos, eu tenho feito coisas que eu mesma não consigo acreditar. Hoje eu consigo saber o que é sonhar. Acontece a cidade! Acontece a cidade! Acontece a cidade!